Muito bem pessoal, ano novo, a gente já está em fevereiro de 2021 E o que você está esperando para aprender Linux, cara? Aprender a programação em Shell, que é muito importante, aprender a lidar com o terminal Aprender a parte do Slackware Não o Slackware em si, eu mostro como funciona o Slackware Só que a gente tem as ferramentas que podem ser usadas em qualquer distribuição Gui no Linux, tá? E até os BSDs também, a gente consegue aproveitar 80% das coisas Então o que você está esperando? Você quer o que? Preço? Então a gente tem preço aqui também, tá? Acesse lá, slackjef.com.br, vai estar o link na descrição E tem aqui, ó, tem a divizinha aqui, ó Pacote de todos os meus cursos vitalícios, né? Você pode vir em cursos aqui ou clicar aqui Clicou, já vai cair direto Então, ó, mais de 100 horas de curso Está aqui contando um cronômetro, 8 dias ainda restantes para promoção Por esse valor, cara Você não vai achar nada parecido na internet, tá? Tem algumas formas de pagamento Essas formas aqui, né, depósito e pix Que são liberadas na hora, o acesso aos cursos O boleto é 2 dias, tá? Até 2 dias úteis, ok? Então dê uma olhada lá Tem muito curso, cara, tá? No HTML5, se você quer aprender a criar um site como esse Para iniciantes no Terminal Linux Curso de Programação de Shell Básico Avançado Isso aqui tem mais de 40 horas Só esse curso, tá? É um curso sensacional Criar o seu próprio gerenciador de pacotes Isso aqui você não vai achar em nenhum lugar da internet E outros cursinhos aqui, tá? Se a gente vir na Udemy.com Botar Shell, por exemplo, Linux Botei aleatório Nem sei quem a gente vai clicar Vamos ver O primeiro que vim aqui Ó A gente tem um curso aqui De programação É... De 9... Quase 10 horas por 34 conto, né? Aí você olha 100 horas aqui Por 25 em promoção, tá? Você olha aqui o segundo Ó, 27,90 Quantas horas? 10 horas Aqui são 100 horas Por esse valor Aí você vai falar Mas será que são bons cursos, cara? Se você gosta do meu canal Você me acompanha Sabe que o conteúdo que eu vou passar Que estão nos cursos São melhores ainda, tá? É bem... É feito com amor É feito com todo carinho Paixão pela área, né? Então aproveite aí Você vai estar me ajudando de quebra Fechou? Slackjaf.com.br Eu te vejo lá na plataforma Fui!